Não é lindo aqui? Não, maravilhoso! Ninha Maia! Ninha Maia! Que maravilha! Que flores vivas! Bule Max! É mesmo? É só gente legal, foi o único lugar da casa que a gente botou o design exteriores. Ah, que maravilha! A pavê legal tem que andar... Ah, aqui, o que é? Teresinha! Ah, Teresinha! É, Fete! Tá mal cheiro, danada! Aqui, a pavê legal aqui, você tem que chegar pra trás. Pra trás? Mais pra trás pra você poder ver o todo. Pera aí, deixa eu ver. Aqui, assim... Vem mais pra trás. Mais pra trás? Chega mais pra trás. Mais pra trás? Chegaria mais pra trás. Mais! Quer mais pra trás, não? Não. Ah, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. O negócio tá girando, socorro! Ai, minha segurança. Ai, ai, só esse site pra me relaxar. Mostrando o peito no computador. Ai, gente... Como é que pode? Eu não vou nem me dar o trabalho de te responder. Cadê seu franjola? Pessoa com o nome de seu franjola, gente? Pelo amor de Deus. Não tô brincando, Valdomiro. Cadê o homem? Gente, tá tão necessitado assim que até o viado viadense tá querendo. Valdomiro! Por favor, eu tô preocupada. Tô cheia de dívida, cheia de crediário. Ah, gente, acho que eu vou perder a chance de botar esse homem aqui dentro dessa pensão, encher essa pensão de dinheiro pra senhora. Eu não sei de você, eu espero qualquer coisa, amor. Pelo amor de Deus! Cadê você? Ih, gente, ele tá perdido. Esse homem não é da grande família, gente? Mas ele tá aqui agora. E se ele tiver labirintite rodando aqui desse jeito? Você tem labirintite, a gente natura aqui há três anos.